Alô, sexto ano! Tudo bem com vocês? Meu nome é Paloma, sou professora de língua portuguesa. Seja muito bem-vinda ao meu canal. Olha só, hoje nós faremos a correção do PET 1, semana 3, de língua portuguesa do sexto ano. Mas antes, é rapidinho... Solta a vinheta! Meu caro aluno, se você quer fazer essas atividades com muita tranquilidade, com muito domínio da matéria, entendendo tudinho, faça o favor para mim. Vai aqui no meu canal, procura um vídeo que está escrito Gênero Textual Notícia. Lá você vai encontrar quais são as suas principais características, quais são as suas finalidades. E depois que você entender isso, a resolução da atividade vai ser muito mais tranquila. Combinado? Fechou? Ó, tô de olho, hein? Não seja um aluno teimoso! Vou te dar um minutinho. Pronto, voltou! Já tá fiadíssimo! Então, partiu! Bora! Pra resolver essas questões, essas atividades, vai ser necessário a leitura de um texto. Se você quiser e preferir, pode abrir uma guia, abrir o seu pet, uma guia da internet, abrir o seu pet e acompanhar. Ou pode acompanhar aqui comigo, ou se você tiver o pet impresso também, faça a leitura com ele, né? Junto, parem separados. Tudo bem? Então, olha aí! Correção do pet 1, semana 3, português, sexto ano, 2021. Quando eu vou falar pra vocês em notícia, é muito importante prestar atenção no título. Nosso título tá escrito assim. Acompanha aí a leitura. Ciência e Tecnologia, 5 de janeiro de 2021. O que eu posso observar nesse título? Ele está em letras garrafais e está em negrito. Mas por que, professora? Porque o título tem a função de captar a atenção do leitor. Ou seja, ele tem que aprender a atenção do leitor. Tem que induzir que o leitor continue fazendo a leitura do texto. Tudo bem? Logo em seguida, um pouquinho mais abaixo, tá escrito assim. 2021 estará entre os seis anos mais quentes da história. Apesar disso, o clima será mais fresco do que o ano passado. Qual que é a segunda característica aí do meu texto? Desse subtítulo aí. Percebe também que ele está isolado do meu texto. E ele tem duas funções básicas. Primeiro, auxiliar o meu título. E segundo, ele vai dar uma prévia do que vai acontecer no título. Qual que vai ser o assunto tratado, né? Então, o subtítulo tem essas duas funções. Auxiliar e dar uma prévia do que será tratado no texto. Para além disso, você pode ver que o título é um pouco menor. Em questão não de tamanho de letra, de estar em negrito ou não. Não é isso. Em questão de quantidade de palavras. E o subtítulo, ele é mais extenso. Ele é um pouquinho mais detalhado. Tudo bem? E o que eu tenho que encontrar na notícia, no meu primeiro parágrafo? O primeiro parágrafo, ele detém a explicar o que, por que, quem, como, onde. Essas perguntas formam a liade. E os próximos parágrafos? Como que vão ser? Faz o desenvolvimento, o detalhamento dessas primeiras informações. Vamos fazer a leitura? No fim de dezembro, o Centro de Meteorologia do Governo do Reino Unido divulgou uma nota prevendo que 2021 será um dos seis anos mais quentes da história. Com cerca de 1,03 graus Celsius a mais do que os anos de 1850 a 1900. Isso deve acontecer por influência das mudanças climáticas provocadas pelo homem com a poluição e o desmatamento. Por outro lado, o estudo também apontou que o ano será um pouco mais fresco que 2020, que bateu recordes de calor em janeiro. É improvável que a temperatura global de 2021 seja de um ano recorte, em razão à influência atual da lanina, mas será muito mais quente do que outros anos anteriores que tiveram o fenômeno, como 2011 e 2000. Por causa do aquecimento global, disse Ander Skaff, chefe de previsão do Centro de Meteorologia do Reino Unido, em entrevista à BBC. Vamos para o segundo parágrafo. A lanina é um fenômeno natural que ocorre quando ventos fortes empurram as águas quentes da superfície do Oceano Pacífico, próximo à América do Sul. Com isso, águas que estão submersas, ou seja, na parte de baixo, escondidas do Sol, sobem à superfície e esfriam o atmosférico. Para o Brasil, o Instituto Nacional de Meteorologia, IMET, prevê maior probabilidade de chuvas da região norte, no norte da região nordeste e no sudeste de Mato Grosso. Além do aumento da temperatura média em estados como Tocantins, Piauí e Bahia. Essa é a leitura do texto, embaixo estão aí as fontes. Vamos para as questões. Questão número 1. O gênero textual pertence... Que gênero textual pertence ao texto acima? Então, a... Conto de ficção científica? Não. Uma das características do texto notícia é que ele precisa ser o quê? Real e relevante. Real tem que ser de fato o que aconteceu, como aconteceu. E não pode ser, então, ficção. Então, essa daí a gente já pode eliminar. Poema? Sem chance, né? Primeiro que a notícia é um texto jornalístico. O poema já é um texto literário. Ou seja, é um texto que tem todos os significados, uma função de entreter, o leitor, de distrair, o leitor. Pode usar uma linguagem do cotidiano, coloquial. E nada, nenhuma dessas características pode ser encontrada em um texto jornalístico. É justamente o oposto. E a fábula? A principal função da fábula é dar uma lição de moral em alguém. É isso que a notícia quer fazer? Não. Portanto, só poderia ser quem? A letra B. E aí? Acertou? Próxima. Dois. Observe que os verbos destacados no trecho abaixo. Presta bastante atenção. Lembra o que é verbo? Ação, estado, mudança de estado ou fenômeno da natureza. Ação. Movimento corporal, né? Como brincar, nadar, falar, jogar. Estado e mudança de estado. Por exemplo, ano estava doente. Ano ficou doente. Essas transições, como ficou e estava, são verbos de estado e mudança de estado. E fenômeno da natureza, como chover, relampejar, por aí vai. Tudo bem? Então, mas aí, professora. A questão está falando outra coisa. Está escrito assim. Já entendemos que verbo é ação, estado, mudança de estado ou fenômeno da natureza. E como que eu vou saber o tempo? Passado é quando a ação, o ato, ocorreu antes da minha fala. Presente, a ação ou o ato está ocorrendo no momento da minha fala. E futuro, o ato ou a ação ainda ocorrerá, ou seja, vai ser um momento posterior à minha fala. Como está escrito assim, ano 2021 será, e o clima será, é porque ainda não aconteceu. Então, só pode ser o quê? Letra C, futuro. Atividade número 3. Preencha o quadro de acordo com o texto lido. Qual que é o gênero textual? Nós já conversamos com a notícia. Onde podemos encontrar? Jornais, revistas, rádio, site. Qual a finalidade? A notícia tem a finalidade de informar o público, o leitor, acerca de um tema real e atual. Lembra que eu falei para vocês, vai lá na minha aula, tá? Que o gênero notícia é efêmero, é rápido. Uma notícia que nós recebemos pela manhã, às vezes no período da tarde, ela já está ultrapassada. Tudo bem? E qual que é o assunto? Informar as condições climáticas de 2021, estabelecendo comparações com os outros anos. Questão número 4. Copia do texto três verbos que aparecem no tempo passado. Vou te fazer um desafio. Volta no texto. Eu te dei aqui três exemplos. Mas dá uma olhadinha lá, tenta fazer, tenta achar o que é verbo, reconhecer quais verbos são, como que ele está no verbo passado, né? Também conhecido como pretérito. E depois eu volto aqui e compara a minha resposta com a sua. Fechou? Então tá bom. Ó, resposta. O Centro de Meteorologia do Governo do Reino Unido divulgou uma nota. Divulgar é verbo. E nesse caso aqui ele está no passado, ou pretérito. O Estado também apontou que o ano será um pouco mais fresco que 2020. Apontar é verbo. Passado também. O Instituto Nacional de Meteorologia, em MET, previu maior probabilidade de chuvas. Também, tá gente? Previu. É verbo e também está no passado. E aí, o que você achou? Gostou? Faz um favor pra mim. Curte, compartilha, inscreva-se no meu canal. Manda pro seu amigo que tá tendo dificuldade aí nesse momento de distanciamento social, de aulas remotas. E fique à vontade pra tirar as dúvidas, tá? Só deixar aqui no comentário. Eu vou responder assim que possível. Tudo bem? Beijos e obrigada por tudo sempre.